E aí família, tudo bem? Você sabe qual é o peixe mais popular do mundo? Hoje iremos falar dele, o atum, esse peixe que a gente encontra com facilidade para vender no supermercado, é um dos peixes que mais nadam, você sabia disso? A espécie pode nadar nada menos que 64 quilômetros em um único dia, é isso mesmo galera! O peixe atum é um nome vulgar que pode representar 12 espécies que seriam os animais mais importantes na pesca, esse peixe é tão veloz que o seu corpo esguio é como se fosse um torpedo que ajuda a agilizar seus movimentos através da água. Como uma verdadeira máquina de nadar, os atums tem um corpo arredondado e aerodinâmico que se afunila em uma junção fina com a cauda, sua estrutura é adequada para manter a velocidade durante o nado, as nadadeiras pitorais se dobram em sucos no corpo e seus olhos ficam nivelados com a superfície do corpo, e com isso, seus músculos especiais ajudam a cruzar os oceanos com muita eficiência. Também devido ao seu grande porte, essa espécie ocupa uma posição superior na cadeia alimentar, Além disso, este animal possui ótimas características na natação e é conhecido como uma das espécies mais consumidas na gastronomia mundial. Embora tenham várias propriedades que trazem benefícios para a saúde humana, seu aumento na pesca pode significar a sua extinção como espécie. O atum é um impressionante peixe selvagem, que pode chegar a pesar mais do que um próprio cavalo, acredita? É, ele pode nadar distâncias incríveis enquanto migram. Alguns atums nascem no Golfo do México, atravessam todo o Oceano Atlântico para se alimentar na costa da Europa, e em seguida, nadam todo o caminho de volta para o Golfo a fim de se reproduzir. Por exemplo, estima-se que todo ano são pescados e capturados mais de 6 milhões de toneladas de atums em todo o mundo.